Oi gente, já estou aqui para mais provadores Renner para vocês E vamos começar falando do nosso cupom de desconto Que é o Jusceli Batista para 10% off em todo o site da Renner Vale para feminino, masculino, infantil, acessórios Esse cupom de desconto só consegue adicionar pelo meu link Ele não funciona no aplicativo E eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá bom gente? Então vamos para o primeiro look Que é com esse vestido aqui maravilhoso Que deu uma cinturada que eu me senti com ele, gente Tem o decote B, que é um decote que ajuda a alongar Dá essa sensação de profundidade, né? Tem esse detalhe aqui na parte de baixo do busto Bem estruturado, que traz esse efeito do trapeado A parte de baixo dele tem essa estampa Uma estampa muito linda Possui fendas nas duas laterais E eu achei a manga também muito maravilhosa Uma manga bem confortável A parte de trás dele é fechada Coloquei com essa bolsa aqui Que é uma bolsa branca com detalhe na corrente Com o couro Eu achei linda essa bolsa Ela tem a alça maior também E a sandália, essa sandália aqui, gente Que tem um detalhe com corrente na parte da frente também É uma sandália muito confortável Ela tem um salto ótimo Eu amei essa sandália Eu achei que ela fez um link aqui Porque temos o branco do vestido E na bolsa também Além do detalhe, gente, da corrente Que tem tanto aqui na alça Como também na sandália Para as românticas de plantão Eu tenho aqui um conjunto lindíssimo Todo em lese Tem esse detalhe com laço aqui Na manga Tem também o detalhe do bordado Muito bem acabado A manga tem um elástico aqui Na parte de cima O decote quadrado E tem um zíper aqui na lateral A parte de trás da blusa Tem um lastex Essa saia Ela tem esse detalhe aqui da textura Que vocês podem ver Que traz um movimento para a saia Que é uma saia um pouco mais longa, né? Eu amei para usar com essa sandália branca Com esse detalhe de corrente Porque é uma sandália muito delicada Então ela conversou aqui com o look Sem contar que ela tem esse salto Que é o salto bloco mais amado, né? Porque é muito confortável E a bolsa escolhida foi essa bolsa branca Que fez um link aqui também Conversou super bem com o detalhe do bordado Tenho para vocês mais um conjunto de short e blazer Bem arrumadinho Fresquinho Esse aqui é de viscolinho Então vocês já imaginam, né? O conforto Além de você conseguir usar com o short Você também consegue usar com calça jeans Então ele é muito versátil O short, ele tem elástico aqui na lateral O que deixa a peça muito confortável Um shortinho assim que a gente ama usar Vontade de chegar em casa e nem tirar do corpo De tão confortável Ele é bem fresquinho Tem esse detalhe aqui da ponteira E eu escolhi essa regatinha básica aqui De alcinha Tem esses botões aqui Encapados Que enriquece o look Então eu achei que ela funcionou super bem Principalmente por causa de um pequeno detalhe Que eu não sei se vocês já perceberam Eu escolhi a cor dessa regata Pensando nessa ponteira Como vocês podem ver O tom é bem parecido Então é um detalhe assim Bem sutil Mas que faz toda a diferença no look É muito importante a gente pensar nesses detalhes O tênis Esse aqui Bem confortável Peguei um número a mais que o meu Me sinto mais confortável Ele tem esse detalhe aqui Com correntes Nas laterais Tem também na parte de cima do cadarço Essa vivela dourada Que fica lindo demais E essa bolsa aqui Que é uma bolsa branca Com detalhe na alça Com corrente E também o couro Que eu achei que super funcionou aqui também Pra criar esse link Com a regata Olhem os detalhes Que ela tem no couro Muito maravilhosa E aí? O que vocês acharam? Vou mostrar pra vocês agora Um conjunto todo bordado Com coqueiros E olhem só gente O efeito visual Já deixa muito lindo né Ele tem esse detalhe Com botões São botões forrados Tem até aqui na parte de cima Mas eu decidi deixar a golinha aberta Porque eu achei que deu Uma sensação de alongamento aqui A manga eu também dobrei Pra também trazer a sensação Que eu estou um pouco mais alongada Deixar pele à mostra Ajuda bastante nesse efeito E olhem a riqueza Gente Do detalhe do bordado Que é uma calça Que vestiu super bem Ela é muito confortável Tem até na parte de trás também E aí quando esse bordado é no branco Eu decidi colocar essa sandália branca Que tem um detalhe Com corrente Na parte de cima E a bolsa também Pra criar esse link Que é essa bolsa branca aqui Maravilhosa Olhem o efeito Que ela tem no couro Muito linda, né? Esse em um look, gente Que me representou Quando eu coloquei Eu pensei Muito eu Quero ir pra casa com ele Primeiro que as cores Elas estão Completamente sincronizadas Vou falar dessa regatinha básica aqui No tom de azul Muito confortável Ela tem o tecido canelado Essa calça verde Na minha cor favorita Com esse cinto Que é um detalhe à parte É todo trabalhado Com essa parte de baixo Aqui também E a bolsa Olhem só, gente Essa bolsa azul Que tem um material Muito macio E ela tem, gente Essa corrente aqui Verde Lindíssima Tem também a alça maior Pra você levar na lateral Eu achei uma bolsa Muito estilosa E ficou aqui, né? Funcionando super bem Essa sandália branca Com salto bloco Vou mostrar agora A parte de trás Pra vocês Lindíssima, né? Agora, gente Esse macacão aqui Que vestiu super bem O macacão preto O macacão preto É um essencial do guarda-roupa A gente sempre vai usar com tudo Ele tem o decote quadrado E tem esse detalhe aqui Que você consegue fazer Essa amarração aqui Na parte da frente Que possui um bolso Amamos bolso, né? E o comprimento dele Ficou ótimo pra mim Pra usar com essa sandália aqui Que tem um salto bloco Um pouco mais alto Eu tenho um em 64 Essa sandália é linda, gente Ela tem taxas na parte da frente A amarração que você consegue tirar Caso você não queira usar E aí só usa a fivela Vou mostrar a parte de trás Pra vocês Olhem só Ele veste muito bem, gente Tá valendo super a pena E a bolsa escolhida Foi essa bolsa preta Além dessa alça menor Que eu achei que super funcionou Pra usar aqui com o macacão Tem também a alça maior Que você consegue levar assim na lateral Ela tem uma alça aqui, ó Com corrente Que traz um acabamento muito lindo pra peça Tenho mais um look pra mostrar aqui pra vocês Gente, agora com essa calça Lindíssima Nesse tom de verde Que eu achei lindo demais Olhem os detalhes dos botões Dourado Tem um caimento lindo Como vocês podem ver Tem bolsa também O que amamos E o detalhe, gente Desse cropped Que vocês não vão acreditar Que perfeição Olhem isso Nas duas laterais Dá pra usar com sutiã Porque ele fica mais pra cima Tá vendo? Então dá pra usar Vou mostrar a parte de trás pra vocês Olhem como veste super bem E aí eu decidi Deixar essa bolsa branca Que combina com tudo Gente, uma bolsa branca Você consegue encaixar assim Em vários looks Tem também a alça maior E a sandália que eu escolhi Põe essa sandália aqui Que também tem essa cor mais clarinha Pra fazer o link com a blusa E tem o saltinho bloco Que a gente ama, né? Aquele salto bem confortável Tem agora um conjunto de blazer e short Pra mostrar pra vocês Que está a cara De um dia assim de verão Ele tem um material que ele não esquenta muito Então é ótimo pra usar agora Esse blazer Ele tem essas listras na vertical Que é uma listra Que dá a sensação de continuidade Então ele deixa a gente um pouco mais alongada O blazer, ele é um blazer mais comprido Mas ele fica um pouquinho mais curto Que o short Vestiu super bem A parte de trás dele Pra vocês verem Olha só Como fica lindo E o short, gente É maravilhoso Fresquinho, como eu falei Tem esses botões aqui Na parte da frente O mesmo material Do blazer Coloquei com essa blusa rosa Canelada Tem essa gola alta E eu achei que ela compôs super bem Aqui saldo óbvio, né? Foi uma cor diferente do azul ou do branco Mas mesmo assim funcionou Porque o rosa e o azul São cores que combinam muito E como é um look um pouco mais casual Dia a dia Eu decidi colocar esse tênis Esse tênis é muito confortável Ele tem o detalhe da fivela Tem uma corrente também Na parte da lateral Dos dois lados Esse aqui eu peguei no 36 Meu número é 35 Mas tem esse Eu gosto de pegar com um número maior A bolsa escolhida Foi essa bolsa branca aqui Lindíssima Ela tem o detalhe da corrente com couro Tem a alça maior também Caso você queira levar na lateral Mas eu achei que assim Ficou um charme E um look muito elegante Um vestido verde Que eu sei que vai agradar muito É uma perfeição Tem a manga bufante Tem esse detalhe também Com o bordado mais claro A parte de trás dele Tem um lastex Esse aqui é o pé E ele ficou até um pouco mais soltinho pra mim Tem o franzido aqui na parte da frente O detalhe com o acabamento Dessa amarração aqui Que a gente faz um laço Muito lindo Como vocês podem ver A manga é bem bufante Pra quem gosta mesmo desse estilo romântico Eu usei com essa sandália aqui Que é uma sandália com um salto bloco Bem baixinho Super confortável E a bolsa escolhida Foi essa bolsa branca E essa aqui tem um tamanho ótimo Dá pra você colocar o celular E também pra você levar batom Algumas coisas Não dá pra aumentar a alça E essa aqui também não tem a alça maior Vou mostrar pra vocês agora Esse conjunto Bem versátil Que você consegue usar com salto Mas também vai ficar lindo pra usar com tênis Olhem os detalhes da blusa Ela tem a alça bem grossa Tem esse detalhe da estampa Com azul Com cinza Com o caramelo E a calça é muito confortável Ela tem elástico aqui na parte de cima Esse elástico, gente Traz muito conforto Eu sempre amo quando tem o elástico Tem bolso também Que amamos E na parte de baixo Tem um acabamento Que deixa um pouco mais ajustada A sandália escolhida Foi essa sandália de salto bloco Ela tem outras cores também Eu vou deixar aqui pra vocês E aí eu vou mostrar pra vocês agora A bolsa Que eu escolhi Essa bolsa off Que também ficou linda Aqui como look E aí O que vocês acharam? E agora Eu tenho mais um look Pra mostrar aqui pra vocês Com esse crop de marrom Que eu achei lindo Ele tem essa alça mais fininha Vestiu super bem Ele até ficou mais soltinho Mas eu gostei E aí pra usar junto Eu escolhi essa calça Que é uma calça com azul e marrom Muito linda Que tem um tecido bem macio Ela tem bolsas também Olhem os detalhes da estampa Que linda Comprimento ótimo Usei com essa sandália aqui de salto Que tem a parte da frente em vinil Eu achei que deixou o look ainda mais elegante E aí decidi colocar essa bolsa branca Que é uma bolsa que combina com tudo Se você ainda não tem uma bolsa branca Pense em investir Porque ela sempre combina com tudo Você consegue levar assim também E consegue dessa forma Ou então na lateral Caso você queira Porque ela tem a alça maior Tenho mais um look aqui Pra mostrar pra vocês E esse aqui eu achei lindo também Vou começar mostrando os detalhes do cropped Que ele tem corações Olhem que lindo Tem esse detalhe aqui com babado Na parte de cima A alça toda trabalhada também E ele tem esse detalhe aqui Na parte de baixo Com uma cor diferente A calça Ela está vestindo super bem O detalhe com a fenda na lateral Vou mostrar a parte de trás Olhem como ela fica linda E a bolsa escolhida Foi essa bolsa aqui Que é uma bolsa no tom off Ela tem a alça maior Também eu que coloquei aqui por dentro Pra diminuir Mas você também consegue levar Na lateral A sandália é a sandália branca Essa aqui com o salto bloco E ela gente é muito confortável também Então vale super a pena E ela gente é muito confortável E ela gente é muito confortável E ela gente é muito confortável